Música Seja muito bem-vindo à revista ACP. Mais radares e tolerância zero às infrações ao Código da Estrada. Medidas que o Governo estima em mais 47 milhões de receita e que estão previstas no Orçamento do Estado para este ano. É uma declaração de caça à multa inscrita no Orçamento do Estado para este ano. O Governo prevê um encaixe extra de 47 milhões de euros devido ao reforço de radares nas estradas, assim como uma maior fiscalização do trânsito. A verificar-se a tendência dos anos anteriores, a maioria das infrações deve-se ao excesso de velocidade. Dos 59 radares previstos, 30 vão ser capazes de medir a velocidade instantânea e 20 calculam a média de velocidade num certo trajeto. Até março, o Estado arrecadou 20 milhões de euros em multas de trânsito, menos do que nos primeiros três meses de 2021. A partir da próxima semana, entram em funcionamento mais 21 radares em Lisboa. Saiba onde estão localizados. Avenida da Índia, Avenida de Brasília, Avenida Infante, Dom Henrique, Avenida de Ceuta, Avenida General Correia Barreto, Avenida Marchal António Spínola, Avenida Marchal Gomes da Costa, Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida Eusébio da Silva Ferreira, Avenida da República, Campo Grande, Avenida da Cidade do Porto, Avenida João 21, Avenida Afonso Costa, Tunel do Marquês, Avenida Marchal Craveiro Lopes, Avenida das Descobertas. A partir de 1 de junho, o controle de velocidade em Lisboa vai passar a ser feito por novos radares. Mais sofisticados e sensíveis, os aparelhos conseguem medir a velocidade nos dois sentidos da via e controlar mais do que um veículo em diferentes faixas de circulação. Com estes novos radares, vai ser ainda possível medir a velocidade média do veículo e confirmar se o condutor vinha em excesso de velocidade imediatamente antes da sinalização do controle de velocidade. Os radares foram colocados em 17 pontos da cidade. Ao todo, são 41 novos aparelhos num investimento superior a 2 milhões de euros. Além da velocidade com estes novos aparelhos, a autarquia também vai receber indicações do congestionamento das vias observadas e a distância entre as passagens dos veículos. Esta semana estivemos ao volante do Abarth F595. Esta semana estamos ao volante do Abarth F595, uma das versões mais desportivas do Fiat 500. Vamos conhecer o modelo? Este é o F595, o que a Abarth diz ser o 595 mais desportivo de todos. Porquê? Porque este é inspirado na Fórmula 4, modalidade onde a Abarth compete. A nível de design, tal como no Fiat 500, temos aqui os elementos do primeiro Fiat 500 dos anos 50, como os faróis redondos na frente ou esse pequeno bigode abaixo do símbolo. Tratando-se de uma versão especial, temos dois pequenos faróis de nevoeira à frente e jantes de 17 polegadas em preto mate. Aqui na traseira deste Abarth especial, para além de termos o emblema a dizer F595, que nos conta logo de que versão é que se trata, temos este escape record Monza, que ao contrário dos outros Abarth, que têm duas saídas em cada canto, aqui estão sobrepostas. Passando-se a chamar record Monza, sobra posto. Inclui ainda uma válvula de escape que soa mais ou menos assim. E apaixona todos os que o conduzem. Tratando-se de um Abarth, temos de falar de motores e este modelo utiliza um bloco 1400 turbo de 4 cilindros a gasolina, produz cerca de 165 cv nesta versão, que é capaz de desenvolver uma velocidade máxima de 218 km por hora e uma aceleração do 0 ao 100 na casa dos 7 segundos 7,3. Relativamente a consumos, este Abarth 595 de caixa manual, de 5 velocidades, consegue andar na casa dos 7 litros ou 100 se não andarmos com o modo escorpião ou o modo Abarth ligado. Caso queiramos acelerar todos os cavalos do modelo e pôr o turbo para criar mais pressão, basta-nos clicar aqui, mas aí os consumos já vão andar na casa dos 9, 10 litros. O interior é muito idêntico ao do Fiat 500, mas todos os acabamentos são desportivos, tal como este preto básico que aqui temos, este volante, aqui com o emblema da Abarth e aqui com estes acabamentos de alumínio, ou estes bancos que nos seguram até bastante bem. O único defeito para mim é que o banco é muito alto e nos retira aqui um bocadinho aquele feeling de carro desportivo. No entanto, pelo facto de serem altos, a entrada e saída aqui do Abarth torna-se bastante fácil e qualquer pessoa consegue fazer sem algum problema. Do lado esquerdo tenho um pequeno manómetro da pressão do turbo que no caso de estarmos em modo escorpião, ele ativa uma luz que diz Sport e lhe dá aqui mais vida. Aqui no meio temos um ecrã de 7 polegadas que dá para emparelhar o iPhone com o Apple CarPlay ou um Android com o Android Auto. É de salientar ainda que esta é a versão que abre e os comandos para abrir e fechar a capota se situam aqui em cima. Um ponto menos positivo aqui do Abarth que é compartilhado com o Fiat 500, é o espaço nos bancos de trás. Ao contrário do que é habitual, não me vão ver lá atrás porque apesar de eu ter altura em cabeça, não tenho comprimento de pernas suficiente. Com o banco na minha posição, eu não consigo estar lá atrás sentado. Mas é algo com o que já contávamos. O Abarth é um carro feito para divertir quem o conduz. Não é o melhor compacto desportivo, mas é um dos mais engraçados e tem argumentos muito fortes a seu favor. O preço é um deles, já que começa nos 24 mil euros e pode ultrapassar os 39 mil euros. Esta versão ensaiada do F595 custa cerca de 31 mil euros. Calé Rovende Perã foi o vencedor do Vodafone Rally de Portugal numa edição memorável da prova do ACP. O jovem piloto finlandês voltou a mostrar toda a sua classe na prova ACP, ganhou pela terceira vez consecutiva no WRC e reforçou a candidatura ao mais jovem campeão mundial de sempre. Kyle Rovendpera tem agora 46 pontos de avanço sobre Thierry Noville no Mundial de Rallys. Elphine Evans, vencedor em Portugal no ano passado, confirmou a dobradinha da Toyota que agora já registra 7 triunfos na prova portuguesa. No rally com emoção até ao último quilómetro, Dani Sourd garantiu o derradeiro lugar do pódio para a Hyundai, enquanto o Armindo Araújo, ao volante de um Skoda, voltou a ser o melhor português. Menos positiva foi a prestação dos dois melhores pilotos da atualidade. Nem Sebastian Onjie em Toyota, nem Sebastian Lube da Emsport 4 conseguiram concretizar a elevada expectativa que rodeava o reencontro dos dois franceses, acabando o Ems por desistir após toques ou saídas de estrada. O Vodafone Rally de Portugal foi o palco escolhido pela Federação Internacional do Automóvel para celebrar os 50 anos do Campeonato do Mundo de Rallys. Alguns dos mais conceituados pilotos e automóveis da história marcaram presença tornando o rally ainda mais especial. Nomes como Walter Roule, Micky Biazion, Ariva Tannen e Peter Solberg a que se juntaram Sebastian Lube, Sebastian Onjie, Carlos Sainz, Marcos Gronholm e Otanak. O desfile de velhas glórias e novas glórias do desporto automóvel foi recebido pelo presidente da FIA, Mohamed Ben Solayem, e pelo presidente do ACP, Carlos Barbosa. Uma edição memorável que registrou grandes afluências de público e que mostrou a sua paixão pelo Vodafone Rally de Portugal. E é assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.